E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na OSCG aqui em Campina Grande, na Paraíba, direto do terceiro ano do ensino médio. E hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal pra vocês sobre o tema do segundo ano do ensino médio. Então eu coloquei esse tema duas vezes em duas enquetes que eu fiz, ele não foi o mais votado, não conseguiu a maior porcentagem de votos, mas eu decidi trazer esse vídeo agora, no início da semana, porque eu acho importante e porque eu recebi mensagens tanto no Instagram, lembrando pra vocês, eu criei um perfil médio.morais, com dois S, em que eu tô postando lá conteúdos de publicações, mas eu ainda vou desenvolver melhor o perfil. E também eu recebi alguns comentários no vídeo, principalmente da planilha de simulados e outros vídeos de pessoas que estão no segundo ano e tiraram algumas dúvidas acerca da minha preparação, tanto no segundo ano, como sobre como estudar no segundo ano para, no terceiro ano, conseguir de fato uma aprovação direta do terceiro ano. Lembrando também pra vocês, eu já gravei um vídeo de como passar direto do terceiro ano, né, pra as pessoas que estão agora terminando o ensino médio, mas as dicas que eu vou dar hoje servem tanto pra pessoas que estão no cursinho, como pra pessoas que estão no terceiro ano, mas principalmente pras do segundo ano e pras do primeiro ano. No geral eu vou falar tanto pra vocês sobre a minha preparação, sobre como eu via o Enem no segundo ano do ensino médio e como vocês devem fazer algumas dicas, algumas orientações que eu acho importantes pra que você chegue no terceiro ano, porque lembrando, eu vou falar aqui sobre o Enem, sobre preparação no segundo ano do ensino médio, mas eu quero lembrar que, assim, tudo que eu vou falar aqui é baseado para o terceiro ano, então todas as orientações você aplica pra que no terceiro ano as coisas sejam mais fáceis, entendo isso. Eu não vou falar, assim, sobre o primeiro, o segundo ano, pra que você passe no Enem ou pra que você tire uma nota maior, e sim pra que você prepare, né, a sua base, prepare a sua cabeça, prepare um ritmo de estudo, pra que no terceiro ano você esteja bem e seja mais fácil você estudar melhor e conseguir a aprovação ali, terminando o ensino médio. Então vamos lá. Primeira coisa, algumas pessoas perguntaram, lá no vídeo da Planeta de Simulados, como eu cheguei, é assim, no terceiro ano, nos meses de fevereiro, março, abril, já acertando tão bem nos simulados. Lembrando pra vocês, no segundo ano do ensino médio, terminando ele no Enem 2020, que foi em janeiro de 2021, eu consegui uma média de 761, com 132 acertos, que já foi uma média muito boa. E algumas pessoas realmente perguntaram, Lucas, como é que você, no terceiro ano, no início, já estava acertando mais de 140 nos simulados? Porque realmente não é tão normal a pessoa já começar com ali uma certa quantidade, que é quase 80% da prova, ou até mais. Muitas pessoas começam acertando ali 60, 70, e ao longo do ano vão evoluindo até chegar na média dos 150 acertos. E é sobre isso que eu vou falar no geral hoje, realmente com o objetivo de você chegar no terceiro ano bem, acertando bem, pra que tudo seja facilitado. Então, assim, inicialmente eu só queria destacar pra vocês que passar no Enem e ser aprovado, tirar uma nota ali que você objetiva, é um resultado de um processo. Então, lembrando pra vocês, tudo depende de tempo de estudo. Muitas pessoas acabam não tendo acesso a um ensino médio tão bom, ou mesmo não se dedicam durante o ensino médio, não aproveitam as oportunidades, e chegam no Enem no terceiro ano e não, né, tiram uma nota boa, não conseguem passar no curso que queriam. Por quê? Porque eles, durante a preparação, eles tanto não tinham base suficiente pra que no terceiro ano eles estudassem bem, como eles não se dedicaram de fato no terceiro ano ou nos outros anos do ensino médio. E acaba que o cursinho surge como essa alternativa de, assim, dar um suporte, dar um apoio pra que você corrija os erros e compense tudo aquilo que você não fez no ensino médio, conseguindo a aprovação depois, nos anos de cursinho. Mas aí, justamente, o que eu vou falar hoje é como você deve estudar no segundo ano pra evitar que, no terceiro ano, as coisas não fiquem sobrecarregadas, pra que no terceiro ano você tenha base e tenha a possibilidade de evoluir bem pra chegar no final do ano, em novembro, acertando uma média de questões boas nos simulados e nas provas antigas, pra que você, no dia oficial da prova, consiga realmente reproduzir tudo que você estudou nos três anos do ensino médio, passar ali pra aquela prova e conseguir ser aprovado. Então, primeiramente, vou falar aqui no geral sobre mim. No segundo ano, eu estudei, de fato, pro ENEM. Foi o ano em que começou a pandemia. Basicamente, eu só tive aula durante um mês e depois foi totalmente online. Eu estava num período de férias, quando foi o ENEM 2020, né? Minhas aulas acabaram ali no início de dezembro. E em janeiro, eu estava de férias esperando começar o meu terceiro ano. Mas eu ainda estudei nas férias com o objetivo de me sair melhor, realmente, no ENEM 2020, pra não começar o ano tão, tão frio. Então, assim, lembrando, eu fiz um primeiro ano de isolada de matemática, não fiz isolada de redação, estudei só pela escola e era suficiente, tanto é que eu consegui 940 no segundo ano do ensino médio, consegui 940 também no primeiro ano e no terceiro, novamente, repeti essa nota, que já é uma nota boa, suficiente, certo? Mas, lembrando pra vocês, eu fiz a primeira isolada de matemática, o primeiro ano dela, realmente resolvi, me dediquei à matemática, estudei natureza pela escola, não assinei nenhuma plataforma, fui totalmente estudando pelo material da escola, que é o material do plural de Somos, fazendo algumas questões, simulados poucos, no máximo, no ano inteiro, eu fiz 10 ou 12 simulados. Realmente, assim, pela escola eu fiz acho que 2, pela minha isolada de matemática eu fiz 1 e o resto eu fiz na reta final ali em dezembro e em janeiro, estudando sozinho para o Enem. E eu que corrigi, eu que fui atrás, mas tipo, foi só isso. Realmente, eu só me dediquei à matemática e estudei as outras áreas pela escola, redação, natureza, humanas, linguagens, fiz uns simulados ali, duas provas antigas, o resto foi simulado e fui para a prova de 2020. Então, assim, eu tive uma preparação que não foi realmente focada no Enem, mas eu tive uma preparação em que eu tentei aprender os conteúdos e eu tentei estudar bem. Isso me possibilitou que eu fosse bem no Enem em 2020 e que eu começasse o ano de preparação para o Enem valendo em 2021 bem, entendeu? Então, eu já consegui acertar ali 130 nos simulados e comecei o ano de 2021 acertando 140. No Enem já acertei 132, comecei o ano acertando mais de 140. Então, tudo isso, assim, foi a minha base do ensino fundamental, tudo que eu aprendi no primeiro ano do ensino médio, que eu também estudei pela escola, não foquei tanto no Enem, mas estudei bem. E no segundo ano também estudei bem, consegui acompanhar ali o EAD com as dificuldades, mas estudei bem, normal, como aluno bom. Agora, o que eu vou falar aqui são orientações que vocês devem ter para que vocês melhorem agora durante o segundo ano do ensino médio. Então, primeiro, eu separei alguns pontos. Dominar a base. Então, é muito importante que você chegue no terceiro ano com base. Então, assim, chegar no terceiro ano com algumas dificuldades de soma, de subtração, de divisão, de números decimais, de fração, algumas dúvidas, assim, básicas que vão te atrapalhar para aprender alguns conteúdos mais complexos e mais difíceis. Então, tipo assim, você realmente, no segundo ano, ou até no primeiro, é o momento ideal de você resolver essas lacunas de base para que no terceiro ano você realmente consiga aprofundar, consiga estudar os conteúdos, consiga saber toda a base da maioria dos conteúdos de física, de matemática, de química, de biologia, principalmente essas áreas de cálculo, para que você não tenha problemas de seguir. Muitas pessoas têm problemas com vetores e não conseguem seguir estudando dinâmica, cinemática e outros conteúdos. Então, assim, se você tiver base, pegar assim o segundo ano, vou dedicar semanalmente algum período para estudar alguns assuntos básicos para dominar a base, isso vai ajudar muito futuramente. Segundo ponto, estudar e aprender os assuntos do segundo ano. No segundo ano, pelo menos na minha escola, eu aprendi grande parte dos conteúdos mais recorrentes e importantes para o Enem. Então, assuntos como ecologia, como, pelo menos eu aprendi dinâmica, eletrodinâmica, eletrostática, eletromagnetismo, vários conteúdos de natureza. Os principais conteúdos de natureza para a prova do Enem, a maioria de química, por exemplo, termoquímica, equilíbrio químico, cinética química, tudo está no segundo ano. Então, além de dominar a base, além de estudar por fora para dominar essa parte, ou mesmo para revisar os assuntos do primeiro ano, estude bem e domine os conteúdos do segundo ano. Se você chegar no terceiro ano com uma base boa de termoquímica, de cinética química, de equilíbrio químico, de tudo assim, de química física, biologia e matemática, isso ajuda bastante. Então, estude e domine. Acompanhe realmente a escola. Claro que você pode estudar por fora, fazer umas questões do Enem, enfim, mas se você estiver numa escola pelo menos boa, ou se você quiser assinar algum tipo de plataforma para dar um suporte e um apoio ao que é ensinado na sua escola, foque em aprender os conteúdos do segundo ano que você vai, como treineiro, tanto no Enem que você vai fazer no segundo ano, como vai ajudar demais no próximo ano, quando for o seu ano valendo. Quando for o primeiro Enem que você vai fazer para entrar na universidade. Terceiro ponto, começar os simulados. Então, uma coisa que ajuda muito é você ter um certo ritmo e uma certa experiência com os simulados. Tem muita gente chegando no terceiro ano, aí a escola começa a botar, né? Tipo, no ano todo vão ter 20 simulados e a pessoa não está acostumada. Aí todo fim de semana, todo domingo simulado, simulado, simulado e a pessoa não está acostumada com isso. Se você, no segundo ano, já começa a ter uma dinâmica de não precisa fazer muito. Eu não aconselho você fazer praticamente nenhuma prova antiga. É melhor deixar as provas antigas para focar no terceiro ano. Mas assim, metade dos simulados SAIS, né? Tipo, cerca de 3 a 4 simulados SAIS. Alguns simulados do Bernoulli, alguns simulados do Somos. Enfim, os simulados da sua escola. Se você fizer assim uma média de 15 simulados no ano inteiro, já é uma quantidade boa para pelo menos você se acostumar com o que é um simulado. E isso te ajudará também no Enem que você vai fazer no segundo ano do ensino médio com treineiro. Então assim, no geral, ajuda muito para você pegar o ritmo e para você conhecer tempo de prova, estratégia de prova. Então, só assim, as suas primeiras experiências com simulado. E isso vai ajudar demais para que no terceiro ano você não comece frio. Você não comece, assim, treinando pela primeira vez. Você já vai ter uma base, uma experiência prévia que vai te ajudar a aprimorar e aumentar essa experiência, aumentar a velocidade, aumentar a qualidade e tudo. Outra coisa, procurar focar em natureza e matemática. Muita gente chega no terceiro ano com dificuldades em natureza e matemática e um ano não é o suficiente. Se você chega no terceiro ano para aprender grande parte dos conteúdos de matemática, grande parte de física, às vezes um ano não é o suficiente. Você vai estudar o ano todo e não vai conseguir evoluir. Então, se você procurar realmente segundo ano ou até o primeiro, desde o primeiro, focar em natureza e matemática, claro, você vai estudar humanas e linguagens. Mas, se você dedicar um tempo maior ou pelo menos, assim, deixar ali separado, sabendo que você tem que ter atenção para aprender bem os conteúdos de natureza e matemática e reforçar a base, isso ajuda demais no terceiro ano. Você vai ter muito mais velocidade, objetividade, vai aprender com muito mais facilidade, revisar com facilidade todos esses conteúdos de natureza e matemática se você vier com experiência prévia melhor do segundo ano. Então, lembrem, é importante a gente ter uma preparação boa, uma base boa, porque no terceiro ano tudo fica mais fácil. Se você deixa para resolver todos os problemas do seu ensino médio, da sua escola, no terceiro ano, às vezes não é o suficiente e você não consegue passar. Última coisa aqui, as últimas coisas. Uma redação por semana. Se na sua escola tiver condições de ter uma oficina de redação em que você faz uma redação por semana, já está ótimo. Até no terceiro ano do ensino médio, eu só fiz uma redação por semana e já foi totalmente suficiente para eu bater ali mais de 900 pontos. Então, se na sua escola tiver, ou então você conseguir assinar alguma plataforma online de correção, faça uma redação por semana, ou então uma redação a cada duas semanas. Enfim, treine redação, pelo menos assim 20, 25 redações o ano inteiro. E treine repertórios, pegue repertórios, estude as competências para que você já tenha uma noção geral. Se você tiver muita dificuldade, é bom pegar já um cursinho de redação ou realmente uma plataforma com correção e aulas. Porque, lembrando, assim como eu fiz em matemática, eu fiz a isolada de matemática no segundo ano e no terceiro ano. No segundo ano, eu realmente estudei tudo de matemática, peguei a base. No terceiro ano, eu refiz, melhorei a base, melhorei os conteúdos, melhorei a aprendizagem e apliquei tudo isso nos simulados e nas questões e consegui um resultado muito, muito bom. Ou seja, se você fizer uma isolada de redação de matemática ou de natureza no segundo ano, ou mesmo assinar uma plataforma geral, esse estudo que você vai ter melhor dessas áreas pode ajudar muito no terceiro ano para que você refaça essa isolada e para que você tenha capacidade de acompanhar essa isolada. Muita gente chega no terceiro ano e assina redação, matemática, uma plataforma, uma de física e tipo assim, fora a escola. Então, a pessoa enche o horário e não consegue cumprir com qualidade quase nada. Então, quanto mais cedo você começa com um cursinho ou com um acompanhamento ou com alguma plataforma estudando melhor, a mais do que a escola, melhor será no terceiro ano porque você vai ter condições e ritmo de estudar tudo com muito mais velocidade e com muito mais capacidade de acompanhar as coisas. E isso eu sinto muito em matemática quando eu fiz no segundo e no terceiro ano. No terceiro ano eu resolvi as questões com bem mais facilidade, mais velocidade, acompanhava o curso de boa, nunca atrasei quase nada. Então, assim, isso tudo porque eu já tinha base, eu já tinha aprendido, eu já tinha estudado com o mesmo material. Então, isso tudo facilita para você pegar o ritmo. Então, no geral, essas foram as minhas orientações para você que é do segundo ano. Lembrando, reforçar a base, dominar os conteúdos que estão sendo dados, revisar alguns conteúdos do primeiro ano, começar os simulados, pegar ritmo de estudo, redação, treinar e, se for preciso, com uma dificuldade grande em algumas áreas, assinar alguma coisa específica ou geral para resolver essas dificuldades o quanto antes. Porque, lembrando para vocês, passar no Enem depende de um processo, depende de tempo de estudo e isso tudo é facilitado quando você começa da base. Até mesmo que você não passe no terceiro ano, o que você estudar agora no primeiro ou segundo ano do ensino médio vai ajudar demais para que você tire uma nota melhor no terceiro e, melhor ainda, quando estiver no cursinho, se você não conseguir passar. Então, lembrem, a gente não estuda só com o objetivo de passar e, sim, com o objetivo de evoluir. E o estudo não é jogado fora. Você não começa a estudar. Você recomeça a estudar. Então, tudo o que você fizer no segundo serve para o terceiro. Tudo o que você fizer no ensino médio completo serve para o cursinho, quando você estiver tentando novamente, se não conseguir passar. Então, estudem com o objetivo de evoluir, que a consequência é a aprovação. No geral, o vídeo é isso. Lembrem de seguir lá no Instagram, lembrem de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu, pessoal!